De acordo com o requerimento número 34-2023, a sessão ordinária abre espaço para prestar homenagem aos 35 anos do Grupo Alarme Falso. Compõe a mesa principal este presidente da Casa, vereador Zé D'Ambros, fundador, coreógrafo e líder do Grupo Marcos Roberto Walter, secretário de Cultura Cristina Nora Calcanhoto, representando o prefeito municipal Adiló de Domênico, secretário da mesa Adriano Bressan e o primeiro vice Cadori. Esta homenagem de autoria coletiva teve iniciativa do vereador Clóvis Xuxa, a quem convido para que se pronuncie em nome deste Poder Legislativo. Na tribuna. O pessoal que acompanha a mesa, cumprimento também o componente e diretor do Grupo Alarme Falso. Para mim é muito emocionante estar hoje aqui nesta tribuna falando do Grupo Alarme Falso, onde o Grupo Alarme Falso, para mim e para a minha família e para a minha comunidade, foi muito importante nascer este Grupo Alarme Falso, aonde leva o nome do bairro Serrano e outros bairros. E ainda fiquei sabendo que tem uma amiga minha de tempo ali, que tem o filho dela também aí no grupo. E esse grupo é um grupo de união, um grupo de família. Por isso que estou emocionado e para poder fazer essa homenagem ao Grupo Alarme Falso. É com imensa alegria que hoje estamos unidos para prestar essa homenagem de destaque ao Grupo Alarme Falso. Pelos seus 30 anos de dedicação e cultura na arte e na dança, desde 1987, esse grupo tem levado a arte e a dança aos palcos e às pistas das cidades de Caxias do Sul e vizinha. Através de sua coreografia criativa, o Grupo Alarme Falso transmite a alegria por onde passa. Por isso, a Câmara Municipal de Caxias do Sul, a Câmara de Vereador, em nome de toda a comunidade, tem o prazer de reconhecer oficialmente o feito do Grupo Alarme Falso. Entretanto, está essa placa de homenagem, entregando, melhor dizendo, essa placa de homenagem com o símbolo da nossa dedicação e respeito. A sua arte transmite alegria a todos aqueles que vêem a dança e a arte sendo dançado pelo Grupo Alarme Falso. Parabéns, Alarme Falso, por esses 35 anos que vocês são. Um grupo que continua sempre unido. Já passou mais de 100 bailarinos, mais de 600 apresentações. E eu tenho a oportunidade de acompanhar vocês nos bairros de Caxias do Sul, onde eu vejo as crianças comentando sobre o nome de vocês, sobre a maneira que vocês dançam, a maneira que vocês expressam a arte e a alegria para nossas comunidades. Parabéns, Grupo Alarme Falso. Conte com essa casa, conte com esse vereador. Vocês são um grupo de união, onde vocês têm muita força e buscarão muitos objetivos. Tenho certeza que hoje será a vocês lançado para o mundo e para o Brasil todo. Obrigado, presidente. Obrigado, Clóvis. Agora faremos a entrega da placa de homenagem ao grupo. Ah, sim. Presidente. Pois não. Eu peço desculpa, eu esqueci de chamar o vídeo. Tem problema. Então, com sua permissão, presidente. Eu tenho a honra de chamar aí um vídeo com os componentes do Alarme Falso. Eles não puderam estar junto com nós, porque são trabalhadores, né? E eles fizeram um vídeo para prestar, então, essa homenagem aos 35 anos do Grupo Alarme Falso. Sou Fernando Vieira, dançarino do Alarme desde 2015. São oito anos de dedicação e apresentações, levando alegria para quem gosta desse ritmo de dança. Tenho só um arrependimento, não ter entrado antes para esse grupo. Meu nome é Márcio, que tem dois anos, sou integrante do Alarme Falso. Falo o seu entorno, faço parte do grupo e, para mim, é um prazer em estar dançando. Galera, aqui quem está falando é o Antônio Vieira. Faço parte do grupo de dança Alarme Falso, que já faz há seis anos. E, para mim, quando eu subo no palco para se apresentar, fazer uma apresentação, para mim, é uma emoção muito grande. E é um prazer de fazer parte dessa família aí. Fala, pessoal. Quem está falando aqui é o Márcio Vieira, dançarino do Grupo Alarme Falso. Sou novo no grupo, vai fazer a base de um ano, porque estou fazendo parte dessa grande família. Fala, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Marco Junior. Sou dançarino do Grupo Alarme Falso. Danço faz sete anos, comecei em 2016. Sou filha do dono, fundador do grupo. E o prazer em que tem dançando é inesquecível. Eu vou fazer a experiência que eu subo no palco, demonstrar tudo o amor e carinho que tem pela dança. O dançarei presente para fazer o show, mas meu coração está sempre presente, tá? É isso aí, sem acabar com o palco. Olá, galera. Tudo bom? Meu nome é Jean Pieller. Danço no Grupo já faz 17 anos. Comecei quando eu era bem pequeno. Dancei 15 anos com eles, dei uma parada. Agora estou retornando de volta a essa família, que é o Grupo Alarme Falso. Isso aí não é uma dança, não é uma arte, uma cultura. E, cara, é emocionante isso mesmo, no palco. Mostrar tudo o que ele está fazendo. Eu vou nascer o Alarme Falso. E aí, pessoal. Tudo bom? Eu sou o Marcos Valério, sou do Grupo Alarme Falso. Sou vice-líder do grupo. Eu faço parte do Grupo Alarme Falso há 26 anos. É um prazer estar com essa segunda família, com o Grupo de Danço Alarme Falso. Valeu? Obrigadão. Obrigado, presidente. Mais uma vez, peço desculpa. Obrigado, gente. Não precisa se desculpar, Clóvis. Obrigado por oportunizar um momento importante para a nossa casa. Agora, então, faremos a entrega da placa de homenagem ao Grupo Alarme Falso, que está representado pelo fundador e corógrafo, Marcos Roberto Walter. Walter, a placa tem o seguinte ordem. A Câmara Municipal de Caxias do Sul, por proposição do vereador Clóvis de Oliveira Xuxa, presta justa homenagem aos 35 anos do Grupo de Dança Alarme Falso. Com a sua dedicação contínua, o Grupo contribui para a propagação da cultura e da arte em nossa cidade e merece nosso reconhecimento. Caxias do Sul, 19 de julho de 2023, assinam este vereador-presidente Zé D'Ambrós, primeiro vice, o Mercadori, segundo vice, Renato Oliveira, primeiro secretário, Adriano Bessan e segunda secretária, Marisol Santos. Convido os componentes da mesa para que, juntamente com o vereador Clóvis Xuxa, façamos, então, a entrega da placa aqui na frente da mesa principal. A Câmara Municipal de Caxias do Sul, 19 de julho de 2020, assinam este vereador-presidente Zé D'Ambrós, A Câmara Municipal de Caxias do Sul, 19 de julho de 2020, assinam este vereador-presidente Zé D'Ambrós, A Câmara Municipal de Caxias do Sul, 19 de julho de 2020, assinam este vereador-presidente Zé D'Ambrós, A Câmara Municipal de Caxias do Sul, 19 de julho de 2020, assinam este vereador-presidente Zé D'Ambrós, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto